A Câmara de Vereadores fez uma homenagem ao bombeiro pelos 19 anos de serviços prestados e principalmente pelo trabalho com o cão labrador ICE. A entrega da moção 6 de congratulações e reconhecimento ao 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Evandro Amorim, foi realizada na 15ª Sessão Ordinária. É muito gratificante ter o ICE como meu parceiro de trabalho, é muito gratificante desenvolver o trabalho que nós desenvolvemos aqui na nossa região, é muito gratificante ter ele ao meu lado e ter o reconhecimento dessa casa aqui. Eu jamais imaginei que um dia estaria nessa condição aqui de ser homenageado pelos vereadores da cidade de Itajaí. Eu me sinto muito lisonjeado com isso tudo. Amorim e ICE exercem atividades de busca e salvamento nas praias e recentemente iniciaram o projeto de sinoterapia, com o cão visitando o Hospital Marieta uma vez por semana. A homenagem ao Sargento foi proposta pela vereadora Renata Narciso, do Solidariedade e subscrita por todos os vereadores. Eles fazem um trabalho maravilhoso dentro do Hospital Marieta, levando felicidade, levando a pessoa a levantar a autoestima. Isso é maravilhoso, não existe. Não existe coisa melhor do que um animal na vida de um ser humano. É o que eu penso e eu agradeço de coração eles terem vindo. Agradeço a oportunidade de ter feito essa moção. Agradeço a oportunidade de ter feito essa moção.